Então pessoal, boa tarde. Somos da comunidade terapêutica Renascer. Mais uma vez estão sentados aqui, vamos falar um pouco sobre dependência química, né? Vamos falar um pouco sobre alcoolismo. Quando eu falo dependência química, vamos entrar em o álcool e a droga provavelmente dita, né? A gente já trabalha nessa área um bom tempo, né? O Rodrigo, que é nosso enfermeiro desde o início, há quatro anos atrás, ele começou a trabalhar com mosca ainda, bem no início. Ele não tinha nenhum conhecimento do que que era dependência química, suas consequências, crise, abstinência, enfim. Aí tem também o Augusto aqui, que é a segunda vez, né, Augusto? A segunda vez, nós pegamos o Augusto lá, estava daquele preso. Daquele preso. E Augusto é uma pessoa bacana, né? E quando eu falo dependência química, o álcool também é uma das piores drogas. Por quê? É liberado, né? É liberado você... A primeira esquina, a primeira casa, o primeiro bar tem um álcool, né? E isso é um dos motivadores, motivadores, para que a pessoa... Ou seja, fica difícil sair, evitar, né? Querendo a bebida, tem uns amigos, entre aspas, né? E isso aí lhes torna difícil. Vamos começar com o Augusto? Augusto, você passou quatro meses naquela vez? Passei quatro meses e doze dias. Doze dias, né? Saiu bem. O empresário da Dini arrumou emprego para essa figura aqui, foi trabalhar. E o que foi que você recaiu? Conte aí, vamos entender, esse processo de recaída. O que que foi? Qual foi a mola? A recaída mesmo foi falta de responsabilidade minha própria, não foi... Foi minha responsabilidade própria. Não explica aí. Então, quer dizer, o adicto, ao sair de uma instituição de recuperação, ele tem que ter, primeiramente, responsabilidade consigo próprio? Tem que ter responsabilidade consigo próprio e evitar lugares também, as amizades que só trazem prejuízo. Muitos deles têm que ser evitados por causa que só leva a tendência só a cair outra vez. E é um perigo, é um perigo, sim. E, Rodrigo, o que interesa dessa nossa fala? Então, quando se fala do álcool, né? Além das grandes consequências psicológicas que traz tanto para a família como para a sociedade, como para a pessoa em si, tem a questão também das doenças oportunistas que fazem com que afete o ser humano. Um exemplo disso é hoje, a gente vê muitos casos de cirrose, né? A cirrose devido ao uso excessivo de álcool. Então, basicamente... O uso e o abuso, né? O uso e o abuso, é isso mesmo. Então, uma vez que a pessoa realmente não tem limite com o álcool e adquire o crescimento do baço, do filho, basicamente pode dizer que não tem mais jeito, né? Então, isso só é uma das consequências do álcool, né? Do álcool em si, da cachaça do 51, né? Puro, que atinge diretamente os ovos internos da pessoa. Aí vem a questão da droga ilícita, né? Que é hoje o nosso principal foco aqui. que as consequências são horríveis, né? É, o Rodrigo é enfermeiro, né? O nosso enfermeiro, né? Para quem não sabe aí, quem não conhece, o Rodrigo é nosso enfermeiro aqui da instituição. Conta aquela história do seu Sabá, que ele teve aquelas...